Antes daquele pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição, ative o sininho, vamos juntos com as primeiras do dia, depois do empate amargo com o Coritiba, e olha, o ponto conquistado ficou até de bom tamanho, porque era pro Cruzeiro ter perdido o jogo, hein? O Cruzeiro jogou muito mal, as chances que teve perdeu de forma inacreditável, o que já não é novidade, o ataque do Cruzeiro não vem funcionando, o Pepa precisa resolver isso, vai ter aí em breve o Arthur Gomes, pra quem sabe melhorar esse setor ofensivo, mas eu até falei muito ontem na nossa transmissão, principalmente contra times fechados, Essa linha de três aí com um falso nove, com sinceridade, não vejo que isso vai dar certo, não vejo, não é ser profeta do acontecido, mas o Bruno ali de costas tá, não tá legal, prefiro que ele faça as jogadas pelas pontas, no um contra um, e outra coisa, é muita decisão errada, o Pepa falou de jogo coletivo, e é realmente isso, Às vezes o companheiro tá melhor colocado pra receber um passe, e não recebe, tenta-se uma jogada individual, então, Cruzeiro tem que mudar muito, tem que mudar muito, ontem não levou o gol, porque o Rafael Cabral fez uma partida impecável, melhor em campo, agora, precisa corrigir muita coisa, principalmente contra essas equipes fechadas, A dificuldade tá enorme, e ontem era pro Cruzeiro ter saído do Independência com a derrota, e contra um adversário que briga, neste primeiro momento, pela mesma situação que o Cruzeiro, Que é, não cair pra série B do Campeonato Brasileiro, então, pelo menos tomou um ponto, segurou um ponto também pro Coritiba, porque poderia o Coritiba ter saído com os três, e agora, é o Cruzeiro pensar no outro domingo, contra o Goiás, em um jogo que vai ter, praticamente as mesmas características, e o Cruzeiro terá a semana inteira pra trabalhar, Eu até perguntei pro Pepa, sobre o preparo físico, isso vem me chamando atenção, eu acho que o Cruzeiro teve uma queda física, já há um bom tempo, ele disse que não, que às vezes tá correndo muito, com a bola, tá correndo sem também pra marcar, enfim, foi uma preocupação que eu percebi, e agora, vamos ver o que fará o técnico Pepa, Tendo mais uma semana, pra preparar o time, que joga contra a equipe do Goiás, domingo, às quatro horas da tarde, de novo, no Independência, Neres, recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ficar fora, vai cumprir suspensão, neste jogo, e quem sabe, Arthur Gomes, podendo ficar à disposição, Cruzeiro que trabalha pra colocar o nome do atleta no bid, ao longo desta semana, tá falado, pessoal, um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Tchau!